E agora, vamos dar um Start Activery aqui. Opa, por que ele não está autocompletando o meu Start Activery? Tem uma característica aqui, eu estou querendo chamar uma nova Activity de dentro de uma View, tá? Então, como é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa View recebida aqui, tá? V.getContext, vou pegar o Context, opa, Context.StartActivity. E aí sim, a nossa Activity chamada Intent. E beleza, aqui sim reconheceu, vamos dar o Run App aqui. Esperar nosso app. Ser instalado e ser iniciado e fazer o teste. Criar aqui um registro no banco. Para a gente poder clicar nele. Opa, deu errado. Vamos ver por que. Aqui no nosso log já vai nos dizer. Opa, está aqui, ó. Biception, Runtime Exception. Calling Start Activity. From Outside of an Activity. Eu estou fora da Activity. Eu estou na View. Então, eu vou ter que fazer essa setagem aqui, essa configuração aqui, ó. Aqui ele mesmo já está dizendo para a gente fazer. Flag Activity New Task. E ele pergunta, é realmente isso que você quer? Sim, é realmente isso que eu quero. Então, como é que a gente configura aí essa flag? Intent, novamente. Quero botar dentro desse cara aqui. Criado. Intent. Seriflags. E o que ele pediu lá. Só que no caso, é da Intent. Intent. Ele já vai ter aqui a opção. Mas eu vou digitar aqui para facilitar para a gente. Ele sugeriu, se eu não me engano, a Flag Activity New Task. Essa aqui. E só botar o ponto e vírgula aqui para fechar. Vamos rodar de novo o app. Mas, provavelmente, ele não vai reclamar mais. E beleza. Chamou a nova Activity.